O primeiro amor é fazer o que se gosta. Meu nome é Leia, já moro da Rocha Serra e eu moro na Cidade de Deus. Então, foi logo depois do falecimento dele, eu entendi a depressão muito grande. Senti que eu tinha que fazer alguma coisa por mim mesma. Foi aí que eu levantei, criei forças e me dediquei ao artesanato. Quer dizer, esse processo todo de criação é bom por isso, te dá uma satisfação muito grande, porque de uma simples fita, você vai juntando, vai agregando cores e daí sai uma peça que você pode ser usada em um produto sustentável. Quando eu comecei, com a família só, foi no início. Eu ouvi falar do coletivo Coca-Cola, então você vê a sua visão como artesã, você vê as possibilidades que você tem de melhorar o seu trabalho, o seu produto. Eu acho que é tudo, né, porque a gente teve o apoio muito grande do coletivo. Hoje em dia, não, nós trabalhamos com grande quantidade, que são pedidos de firma, de empresas grandes. Então, a gente não fez só uma peça, hoje em dia a gente fez 100, 200, dependendo de cada cliente. Mudou tudo, né, porque a renda aumentou, quer dizer, a situação melhorou, quer dizer, não só a minha, mas todo o grupo. Antes não tinha o que fazer, né, hoje tem. É assim, o orgulho é, eu tenho aonde tirar uma renda maior e eu posso estar ajudando outras pessoas também. Elas vindo pra cá, a gente passa o tempo, conversa, brinca e trabalha, né, que é o principal. É, o processo de fazer uma bolsa é longo. Cada bolsa que eu faço leva 50 garrafas, são menos de 50 garrafas na rua. Às vezes passa na minha cabeça, assim, na comunidade da cidade de Deus, poderia haver um polo partir daqui. Uma grande indústria, onde fabrica produtos de reutilização. O maior sonho de um empresário é o quê? Ver seu empresário crescer. A Monc cryptidão hidratbei, onde usava só me stories de reutilização. Um trabalho geração gigante, irei e também troubações paraικά. De acordo com a bênção, não às vezes passa a lutar. Um grande indústria que conduz a um poderá de levar conta temple.